Música Música A mulherada tá pegando o poder, tá que nem a dor, pega pra cima do coração Música 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 Quando você me deu pra mim, que é que você não é curto, Na escurita a faltando um minhão, que chama um mundo, Não sou só, mas chama de paz, como são amigos. Pode falar isso, que seja até o amarecer. E a nossa filha de conversa tem alegria Mas o Senhor não se restou Pelo amor e malvendo o cara Sabe que não é difícil Mas o Senhor tá dançando, amado 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 Tá bom, o Senhor não se é legal O Senhor tá dançando, amado 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 Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com o mate A mulherada tem que ir com dor Mas o Senhor não pode beber Só o Senhor tá de tomar Então vai ser qualquer canado Porque a polícia não dá Isso não vamos dizer porque é legal O Senhor tá dançando, amado O Senhor tá dançando, amado O Senhor tá dançando, amado Nós vamos dizer por que é legal O Senhor tá dançando, amado O Senhor tá dançando, amado O Senhor tá dançando, amado Só vamos dizer que você é E essa aqui é que eu quero a gente A porra da tua cidade E essa aqui é que eu quero a gente E essa aqui é que eu quero a gente E essa aqui é que eu quero a gente A porra da tua cidade Boa noite, 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 Boa noite A mulherada tá pegando o ponto Tá que nem pra você pra queimar meu coração Pra queimar meu coração Pra queimar meu coração Papar com o pião Desculpa com a via E a coisa só é boa na escuridão Papar com o pião Desculpa com o pião E a coisa só é boa na escuridão Que coisa boa A gente canta mais cadê a coragem Se pega você morena Liga peso no salão Liga peso no salão Papar com o pião Desculpa com a via A canção só é boa na escuridão Mas tudo pra meninos E a coisa só é boa na escuridão E a coisa só é boa na escuridão kanske não tem isso Até a próxima